Música Depois do teu pai fazer o primeiro sorteio do canal, a gente quer mostrar logo quais serão os próximos itens do segundo sorteio Quando o teu pai chegar a 600 inscritos, a gente vai fazer um sorteio e não será apenas uma pessoa sorteada, serão 3 O primeiro sorteio vai ganhar essa base aqui, com duas baterias pra você poder carregar o seu controle do Xbox O segundo colocado vai ganhar este jogo novo e lacrado também do Xbox E o terceiro sorteio vai ganhar esse Audi R8, miniatura na escala 1x43, portanto maior do que Hot Wheels Então, bora pro vídeo! Fala pessoal, tudo bom? O teu pai tá on! Vamos fazer aqui uma corrida surpresa Ah, então vamos acelerar Então vamos acelerar esses bugs registrados aqui Ah, esse carro aqui não faz... Eita, o carro não faz curva, acho que eu também nem peguei o cheee Até meu próprio... Isso travou a gravação ali também Até eu mesmo capotei Até eu capotei com o meu próprio carro Bode Beades tá em primeiro lugar Bode Beades... Ah não, o Bruno passou Ah, eu capotei, por isso que eu não tô mais em primeiro Bode Beades Quase capotei o cheeeek Cara, essa não é aquela corrida que eu vi você criar mais ou menos não, né? Sim Ah não, cara... Essa corrida... Ah não, cara... Ah não, cara... O que foi? Marri! 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 Eu também Collebert Marri! 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 Marri!prises! Oi, G ministers! Marri! 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 Marri читar! e a câ ostralização da seria cara eu em doideira a tonagem com certeza não é minha a essa parte do pato do trem eu eu curto eu gosto de fazer corrida aqui agora sim pode começar a trabalhar ai 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 me jogaram lá pra baixo ai quase capotei aqui trancado nas paletes foi uma maravilha cadê voce cadê voce cadê voce 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 Fusca Fusca Sim, isso que é rali de verdade De verdade Sim, sim Já deu resquit no discord Só quero ver ele Aqui na corrida Ah, ele saiu da cal porque ele deve Tá falando mal de você na gravação dele É Acabou de entrar na cal de novo Então, ele tava falando alguma coisa É, deve ter falado Madman da corrida Ele tá quase último Ele só não tá Eu tô em último Porque o outro controle desconectou Ah, errei o cheque O controle dele deu rage kit O controle deu rage O controle deu rage Ele tá carregando aqui Daí eu fui, apertei o negocinho dele e ele desconectou Ih Eu vou apanhar o teu pai Errou o botão Ainda vou lá pros caras É, eu tô Pulando demais com esse Fusca aqui Nossa, teu pai Que tonagem é essa, cara? Tá com a suspensão muito dura esse Fusca aqui Tá pulando demais É O meu carro tá parecendo um pula-pula É Pula-pula Pula-pula Pula pro lado Pula pro outro Pula-pula Oh, meu pai Tá atrás do cabadeira Ah, não Agora passa ele Nossa Eu perdi um cheque point, cara Porque esse carro fica pulando demais Parece um cabrito Esse Fusca teu aqui parece um cabrito Cara, eu hein Eu também, mesma coisa. Não é eu, cara. Não é eu. Não para reto. Ai, 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 ai. Eita, olha isso. Deitou, cansou. Deitou. Aeee. Alguém bateu em mim e me ajudou a descapotar. Foi eu. Por causa desse Dark aí sujão aí. Sujão? O carro tá pulando rápido. Pô, você tá me batendo aí, cara. Sujão aí. Ah, mas aí ia acabar com o carro. Sujão falando do bem limpo? Ah, eu não sei limpo também não. E aeee. Tornou o barril agora. Eu nunca vi o Dark Ford que ia sujar alguém. Ô, teu pai, eu não quero mais usar a tua conta não. Eu quero usar a minha, cara. Esses carros aqui tão muito ruim, cara. Fala sério. Cara, é você que fica comprando um monte de carro aí na minha conta num túnel. Deixa a tunagem dos gringos aí. Eu não compro carro na tua conta? Você já tem mil carros aqui? Sempre comprou, sempre comprou. Ah, em 2019 eu comprava carro pra você. 2019 não. Até hoje compra. Aham, sei. Eeee. O pula, pula rodou. Coca e bonde. Bom, vamo ver se agora ele pula menos. Não, não pula menos. Eu tinha isto aqui na garagem. Mas eu acho que isto tá 3 vezes pior que... O que eu vou fazer uma tonagem. É até um 360 aqui, pô. Tu tá com qual carro o teu pai? É... Tu abateu curiosidade aqui. Tem um hall, eu acho. Ah... É penalti tchau, penalti tchau, vou saber. Tem trilhos de trem, olha. Tem trilhos de trem. Eu acho que terceiro pra mim já tá garantido já. Terceiro pra mim já tá garantido. Eu acho que em último pra mim eu estou bem garantido. Ah, o Gabatera aqui não tá em terceiro não. Ah, o Gabatera aqui não tá em terceiro não. Não, eu tô chegando perto do terceiro lugar. Tô chegando perto do terceiro lugar. Eu disse que eu tô em terceiro lugar. Eu disse que eu fiz isso, mas eu não passei três. Ah, engatei a ré. De rapidão. Engatou a ré. Engatou a ré de rapidão. Engatou a ré de rapidão, é. Tá jogando legal, viu. Caixa de transmissão estragou tudo aqui. Tragou manual. Como é que eu vou? É que eu vou fazer drift, daí eu fico abaixando todas as marchas. Aconteceu isso daí. Eu não sei como é que eu fui, mas fui parar longe. Maravilha. Parar com o checkpoint. Opa, perdeu o checkpoint. Minha chance de passar bem. E o Clard, boa. Opa. Tá bom. Eu tô gravando a gravação, se você estiver gravando. Eu estava gravando, né. Até que chamaram o sujão aqui. Acertou. Ah, miserável. Parabéns pra tua mãe. Oi, Clare. Parabéns pra ela. É, obrigada. Daqui a pouco. É, parabéns, parabéns. Parabéns. Oi, Clare. Se o Bond News te perguntar o que eu mais odeio, não fala pra ele, beleza? Fala. Não fala. O que ele mais odeia é o teu pai. Se ele falar o que eu odeio nas corridas, sério, eu não sei por causa da tua conta. Eu posso falar uma coisa? Ah, então. Na festa. Tem que batera onde vai. Ah, mas não. Tira. Ela te apalhou a gravação. Ah, tá. Desculpa. Vai passar quem? Eu tô chegando perto do Gabiterra aqui. Passei. Passa o sujão logo. Eita. É um missile só batendo nos negócios das árvores. Ah, agora chegou na parte que eu amo aqui, teu pai. Vou ter que ter um missile. Ah, teu pai. Eu odeio essa parte aqui. Que ponto de controle que eu perdi? Que jogo maluco esse. Claro que eu não perdi checkpoint. Ah, teu pai. Claro que não, cara. Claro que não. Ih, missile. Passei um missile. Falei que ia passar. Claro que eu não perdi checkpoint. Não prepara. E agora? E agora? Eu que vou editar esse vídeo então. Vou te mostrar que eu não perdi checkpoint nenhum. Não consegue, né? Ah, só você me mostrar o vídeo, ué. Então, eu que vou editar. Vou falar, tá? Teu pai tá... Eu que vou editar pra... Pra sacanear o Gabaterra. Eu que vou editar pra te mostrar. Pra te mostrar que eu não... Eu não perdi checkpoint nenhum. O jogo que botou que eu perdi. Ah, que lindo. É. 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 Eita, irei contar uma história que aconteceu agora a pouco. Bom, eu... Eu... Eu gosto de histórias sobre a corrida. Calma, missile. Por exemplo, cadê o teu pai? Cadê o teu pai? Quero pegar o teu pai. Eita. Eu tô aqui no corrido, ué. Ah, não, Fusca. Capotou de novo. Ô, teu pai. Que tunagem é essa, cara? É. Qual é o seu carro que tá... Ih, missile. Ih, missile. Capotou, missile. Eu fiz um... Acho que tá muito velhinho. Tá muito velhinho esse Fusca aqui. Eu fiz uma cambalhota. Meu Fusca fez uma cambalhota. Mas teu pai, essa não é minha tunagem, cara. Eu já tô te falando faz muito tempão. É, Sotonash, sim. Tá na sua conta. Ah, então essa aqui tá horrível também. Sotonash. Essa aí tá horrível. Você tá ganhando no braço, né? É. A... Fusquinha deitou. Deitou. Capotou. Mais uma vez. Estamos em volta sozinha aqui. Brasil e o Vini. Sotonash. É horrível. Eu tô tendo que ganhar na... Na raça, né? Na raça. Entendi. Como se eu tivesse a pé. Nossa. Como se tivesse a pé. Nó. Mereceu, hein. Desmereceu. Nossa, capotei de novo. De novo e de novo. O Fusca tá muito cansado, velho. Eu já posso pedir música no Fantástico 50 vezes já. Meu Deus do céu. Ele tá muito cansado. Eu acho que eu tinha que pegar um bug mesmo, cara. Alto. Porque esse Fusca é aqui. Eu perdi o cheque. Então por que que você não pegou um bug mesmo? Eu não sabia que corrida era, cara. Também não. Quando a gente começou, que eu perguntei. Ontem mais cedo. Ontem mais cedo, eu pedi pra você fazer. E eu não fiz, lembro. Fez sim, você fez com aquele trator lá. Ah, eu fiz com o trator, é verdade. O tratorzão. É, o trator do Top Gear. Do Bob Esponja, que... Do Bob Esponja, é. Não era a minha tunagem, tanto é que tava bloqueada a tunagem. Ah, mais um capotamento pra conta. Ih, tá cansado. Meu Deus. Que fosqueiro, tá cansado. Tá velhinho já. Tá pior que o Halux. Tá, tá pior. Tá pior do que o Halux. Capotei mais uma vez. Eita, mas o que é isso? A pedra me salvou. Eu ia voar, velho. Eu ia passar, reta a pedra foi lá e eu bati na pedra. Pai, eu com a companhia aqui que eu fiz aqui um 360 maravilhoso de captamento. Ah, maravilhoso. Aham, maravilhoso. Eu também já fiz alguns. Ah, já, já vai passar a contagem dos ENT, hein. Ah, teu pai. Tô com Fusca também, né. Tô com Fusca também. Ah, é, tá metade Fusca. Pois é, acho que Fusca não foi uma boa escolha pra essa corrida aqui. Mas eu tô com o Fusca bug. Eu tô com o Fusca bug. Ah, é diferente do meu, hein. O Barra. Aham. Tô com o Fusca bug laranja. Ó, tô 98% da corrida, hein. 98? É, o cara tá bom, hein. O cara tá mandando bem. Não, 99. não tô 99 não tô 100 por cento acabou a corrida acabou a corrida e eu perdi o checkpoint Olha que maravilha eu não suporto mais o que estão fazendo comigo eu não estou suportando mais eu não vou deixar ouvir nem passar não vou deixar ouvir nem passar eu tenho certeza eu tenho certeza que a batera só não tem kit por causa que a minha corrida e porque a gente tá gravando a pena que o dark esponja caiu que ele tava na frente do do gabi terra aí gabi terra a eu esqueço gente é porque é igual eu chamar o clarencio de você clair acaba misturando tudo é acaba misturando tudo e com essa terrível decepção de que o bonde minis ganhou a corrida eu vou encerrando esse vídeo por aqui vou terminando esse vídeo por aqui não esqueça de deixar seu like se inscreve no canal se você ainda não é inscrito ativa o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos lembrando sempre que o link do nosso servidor do discord está na descrição do vídeo e o link do nosso grupo do facebook também está na descrição do vídeo valeu eu fui